Vamos ver mais um outro sucesso do Henrique Samuel. Cara, eu gosto muito do canal do Henrique Samuel. Eu acho que tinha que ter mais canal de historinha no YouTube, cara. Traição com amigo. Mulher insatisfeita com seu casamento decidiu trair o marido. Tá lá, vamos ver o outro lado da moeda então, hein? Não, o que foi aquilo? Eu acho que é uma informação importante. Eu acho que ele tá deixando, tipo, escondido mensagens subliminares. Caralho! Do nada, por quantos frames fica isso? Um, dois, três, quatro. Quatro frames. Aparece a palavra insatisfeita. O que que são quatro frames? Um segundo no cinema tem 24 frames. Ou seja, por quatro... É isso aí. Caralho, o áudio desse vídeo tá muito mais alto do que o dos outros. Pode me ajudar a interar, porque eu tava pagando as contas aqui e não me sobrou dinheiro. Porra, é a segunda vez que você me pede dinheiro esse mês. O que que você tá fazendo com o teu dinheiro? Porra! Gastando nas bosta que tu gosta, porra. Gastando nos pôster do K-pop favorito. Gastando no quê? No shampoo especializado da mocinha. Sushi bar. Filho da puta fica pedindo o quê? Cinco barco de sushi toda noite. Aí, qual é que é? Onde é que vai o dinheiro? Onde é que foi? Ah, qual é? Desculpa, amor. É que esse mês a moto estragou. Você esqueceu? Amor, desculpa. Eu não queria te pedir dinheiro. Porra, tá fazendo. Coitado do cara se sentir mal por não ter dinheiro. A moto do cara estragou ainda. A vida do cara tá uma merda. Vou até pegar um milkshake aqui, que até eu já tô me sentindo mal. Ai, tá bom. Eu te arrumo dinheiro. Olha a má vontade. A camisa também tem uma mensagem. Para Deus, não há nada impossível. Infelizmente, ele tá namorando com o diabo. Eu não queria pedir dinheiro pra ela. Qual é? Não precisa se preocupar com isso. A mulherada hoje em dia, a mulherada é rock'n'roll hoje em dia. Não sei teu nome ainda, mas não precisa se preocupar com essa palhaçada aí, não. A vagabunda que pague. Preciso fazer alguma coisa. Sei lá, arrumar uma extra, fazer um bico. Preciso dar um jeito nisso. O cara vai ter que trabalhar extra. Vai, Daiane. Arruma um homem pobre pra casar? A legenda se sentiu mal pelo que a mulher falou. E aí arrumou. Arruma um homem para casar. A legenda apagou o pobre. Pode ser uma legenda com autocorreção de discriminação, de preconceito. Com preconceito, pode ser também. Porque a legenda nem tem a palavra pobre. Tanto que arrumar dinheiro pra homem. Porque tá mais desgraçado. Como é que tá o balanceamento da empresa? Ah, outra coisa. Vê com os funcionários lá, se tem demanda. É vinho? É você? Depois a gente fala, tá bom? Vocês viram? O cara falou várias palavras que indicam que ele trabalha. Ele falou demanda, enviei, funcionário, e-mail. O cara falou e-mail. Ah não, ele não falou e-mail. Eles não iam... Confira o e-mail. E ele falou pra gente certinho. Quando o cara fala pra gente certinho, os caras trabalham. Não tem como. Ninguém fala, ó, vê lá pra gente certinho esses morangos. Ninguém fala isso. O cara fala, vê lá pra gente certinho esses bolos de notas que estão vindo do exterior. Nossa, que bom, revela. Como que você tá? Nossa, verdade. Ele não é um homem sigma. Porque se ele fosse um sigma de verdade, tu acha que ele ia estar perdendo tempo abraçando mulher? E agora perdendo tempo com a mulher. Nossa, você tá lindo. Chata ainda. Você mudou. Tá bonita, hein? Sim, tá sobrando dinheiro pra ela comprar roupa, já que ela não ajuda no aluguel. Pira, hein? Nossa, que carro bonito, né? O que você anda fazendo da vida? Então, ó, acabei me tornando empresário. Meu avô morreu e deixou uma herança pra mim e pro meu pai. E a gente acabou se tornando muito rico. Mas muito rico mesmo. Que natural. Que bom que tu só chegou falando isso do nada, assim. Por que que o cara sai do nada falando todo o dinheiro que ele tem? Ah, que legal. Como é que a mulher tá fe... Cara, eu ia me sentir... Eu acho que eu ia me sentir ofendido se alguém chegasse pra mim e dissesse... Pô, cara, então deu tudo certo pra mim. Eu fiquei muito, muito rico. Você não faz ideia. Colocar você não faz ideia no fim e ficar parecendo que ele é tipo um... Que ele é um filho da puta. E aí ela solta também uma resposta digna, né? Que bom, hein? Então, o que você acha de a gente sair... Se merecem, se merecem. A saudade dos velhos tempos. E aí, moleque, moleque... Ah, sim, claro. Vamos lá. E o que é isso? Que isso, Daiane? Você vai atropelar esse deficiente? Tá, ele não atropelou... Não, pera. Meu Deus, que demora pra atravessar a rua? Ah, cara, eu achei que ele ia atropelar o deficiente, cara. Ia ser tão foda. Imagina, se ele só mete o pé no volante e foda-se... Mete o pé no volante? É por isso que eu não tenho direção. Quer dizer, carteira de motorista. Pô, vocês estão vendo que eu tô bem... Eu tô bem de fala. Queria chegar logo no restaurante, ó. Mas a gente vai chegar atrasado. Vem cá, ô, seu deficiente de merda. Você tá impedindo eu de comer uma linda mulher. Que demora pra atravessar a rua? Tô atrasado. Vamos, seu inútil. Caralho, ele é muito gostoso. Caralho, esse é o cara, véi. A carinha dele. Cara, quando ele entra no carro, ele dá uma olhadinha pro lado. Ele entra, tipo, em choque com o que ele tá olhando, cara. Ué, cadê ela? Onde que ela foi? Mas é assim, né? Agora a mulher é cheia do carro. Deus, que cafajeste. Como que ele pode fazer isso com o senhor? É, querida, dinheiro não é tudo. Pra tu ver, que cafajeste. Da próxima vez, tu encontra um homem que teria coragem de atropelar o deficiente. Seis horas depois. Tá pensando no que aconteceu. As portas são um corta-fogo. Por que que ele tá mostrando isso de repente? Talvez seja porque cortou o fogo que tava na periquita dela. Amor, cheguei. Que que adianta tu chegar agora? Se ele já te pegou com ele. Ele foi aprisionado no computador. O espírito dele tá preso na internet. Pior. Foi pior do que morrer. Ele se tornou motoboy. Uma das profissões mais hardcore. Ele muito bem pode ser morto a qualquer momento. Por um acidente de um carro com uma moto. Por um acidente de uma moto com uma moto. De uma bicicleta com uma moto. De um pedestre comum com uma moto. De um caminhão com uma moto. Cagou. Será que ele vai ser atropelado pelo outro cara? Nossa. Aí tu pegou o plot. O outro cara vai estar andando de carro. Ele vai estar trabalhando de moto. Ele vai ser atropelado pelo... Nem fudendo. Será que é isso? Você tinha um belo homem em casa. Mas o trocou por um homem que chuta deficientes. Eu não tava com a cabeça. Eu não sabia que ele era tão estúpido e ignorante. Meu marido é totalmente ao contrário. Se fosse ele, tenho certeza. Que ele descia do carro e ajudava aquele senhor. Que ele descia do carro. E descia o sarrafo. Ele pode não ser rico como o Kevin. Mas o coração dele vale mais que diamante. Nunca trataria ninguém desse jeito. Uma pessoa assim. Vou procurar cuidar mais do meu casamento. Porque eu sei que do meu marido jamais eu vou contar amor. O cara tomou uma porrada da vida. Olha lá o deficiente saiu... O deficiente saiu até dirigindo um carro, velho. Isso foi o que ele fez ser possível na vida do deficiente. Ele cuida tão bem de Deus. Ele curou ele. Aquele homem era Jesus. Na blusa dele tava escrito o que? Para Deus nada é impossível. Oi amor. Onde você tá? Eu tô trabalhando. Desculpa, não deu pra te avisar. Eu comecei hoje no emprego aqui de motoboy, tá? Eu vou conseguir o dinheiro pra pagar todas as contas, tá amor? Tá bom? Vai dar tudo certo, amor. Porra, cara. Feels bad, né cara? Ai meu Deus, que burra que eu sou. Meu marido que nem louco aí. Arrumou até mais um emprego pra dar o melhor pra gente. E eu aqui querendo trair ele. Que riqueza não é sinônimo de felicidade. Que amor. É ter alguém que não te daria todo o dinheiro do mundo, mas sim o coração se preciso fosse. Então, pense bem se vale a pena olhar para alguém que tenha muito dinheiro do que olhar para alguém que está ao seu lado, que tem amor. Ou, olhe para alguém que tem amor se tá do seu lado e tem dinheiro. E daí é perfeito, irmão. Mais uma porrada de conhecimento na nossa cara aí, cara. Sakura, Sakura, nasce conani, cura, con anima, chita, petalas, caem por onde cê passa, tasque, só cê...